Oi Pops, tudo bem? Hoje eu vou jogar Miraculous RP Porque atualizou Parte 3 Seja do seu like, like, like Pops Seja inscrito, então vou abrir o vídeo E Pops, como nessa atualização vem bastante coisa Sim, essa é a parte 3 Sim, é a parte 3 Melinha, vai ter 4? Não Ah tá Beleza, não vai ter parte 4 É assim, porque essa série dessa atualização já tá um pouco longa, sabe? Já durou a semana toda De quarta até agora, estamos fazendo, né? Falando sobre essa atualização Então não vai precisar de parte 4 Aê Então, eu tô até com a roupa da Kaline Por quê? Episódio, vou falar até episódio, gente Porque foi uma série Porque episódio passado, na parte 2 Eu consegui a Kaline e o Professor de Esgrima do Adrian E na parte 1, consegui a Mendelias Que virou a Mendelinha Linha Ah, e na parte 1 também consegui a Mala da Marinette Se você não viu nem a parte 1 e nem a parte 2 Eu acho que achei que tá muito legal Gente, é uma série Completinho Mostrando toda a atualização certinha Então hoje eu vou conseguir o pai da Milênio Fred Raprelli E o Jean Pierre E o Professor de Artes Então, bora As missões que faltam são Pra conseguir o pai da Milênio O Fred Acerte 100 jogadores no jogador 2.0 Também dá certo derrubar 100 vezes a mesma pessoa Foi o que eu fiz Belinha Faltam só 4 vezes Ou 4 pessoas Então, eu vou conseguir nesse vídeo E a missão pra conseguir o professor de artes é Acerte 50 slimes no horrificador Como assim, Belinha? No minigame horrificador que acontece aqui na escola Pra mim só faltam dois Sabe, tipo aquele estufinho de slime que aparece Tô chamando de estufinho, não sei porquê Mas é um conjuntinho assim Uns estufinhos Acho que vocês tão me entendendo Uns estufinhos de slime que aparece Aí você tem que pegar o poder e destruir eles Então, eu destruí 48 Faltam dois Que eu vou conseguir nesse vídeo Então, eu tô esperando aqui o minigame aparecer Do horrificador Pra eu conseguir o professor de artes E depois o pai da Milênio Que só faltam 4 jogadores ou 4 vezes Então, quando aparecer eu volto com vocês Pops, voltem E já vai começar Em... 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 12 12 12 13 13 13 2 9 9 9 10 2 1 2 1 1 2 Penúltimo, penúltimo Aê, boa Olha que bonitinha Ainda peguei um macarrão Boa Então eu já posso resgatar o professor de artes Só que como eu gosto de fazer suspense Eu vou deixar pra abrir junto com o pai da Milene, sim Não, Melinha Então bora entrar lá no jogador E acertar quatro vezes o mesmo jogador Ou quatro jogadores diferentes No meu caso vou ser quatro vezes o mesmo jogador A minha convidada especial Pops, voltei aqui com a convidada especial Que é minha mãe Fala oi aí, mãe Oi, Pops, tudo bem? Então, bora lá, mãe Que você tem que deixar eu te acertar quatro vezes Quatro ou cinco Quatro Tá legal, vamos lá, Belinha Eu vou pegar o Glaciador Mesmo eu podendo pegar o poder da Quimby mesmo Eu vou de Glaciador, sabe? Belinha, eu vou de Horrificador Tá, então bora lá Bora Derrubei você, mãe Uma vez de quatro Faltam duas, Belinha Nossa, mãe, você tá bem? Tô bem, tô bem, tô bem Tô na vida real Porque no jogo você bateu de cara na parede, né, mãe? É verdade Aê Boa Boa Agora eu ganhei o pai da Milene e o professor de artes Obrigada, mãe, por ter deixado eu ganhar De nada, Belinha Beijinhos, Poppy Pops, completei as duas missas Belinha, por que você tá de palha? Porque eu sou... Belinha Tá Então tá aqui os dois pra resgatar Ok, eu vou resgatar qual primeiro? Belinha Ahn O mais difícil O professor de artes O de cinquenta slimes no Horrificador Tem que primeiro resgatar o que foi mais difícil de conseguir, né, gente? Coloca aí nos comentários se vocês já conseguiram todos os personagens Porque foi bem difícil de conseguir, hein, gente? Teve que esperar os minigames Gente, ele demora uma hora pra aparecer E o dos cem jogadores até que foi fácil Foi bem rápido, sabe? É só você entrar com uma pessoa no mapa público mesmo E não é tão difícil Mas o de esperar o minigame do Horrificador demora Não é que é difícil, mas demora Mas... Tudo por uma boa causa Pra conseguir os personagens E mostrar pra vocês Então bora lá, resgatar o professor de artes Tchau, tchau Então eu vou mostrar ele na sala de artes Bora Oi, pênalti Pronto, cheguei Vou colocar um emojizinho aqui, ó De... Feito Então bora E... Tchau, tchau Oh, gente Que legal Olha, igualzinho Nossa, o tamanho do Topete, gente Socorro Tá tudo bem? Gente, olha o rosto Igualzinho Cabelo também A blusa Toda cheia de tinta Foram os alunos Foram os alunos que sujaram Foi você mesmo Hein, professor? Foram os alunos Não fui eu Tô brincando Fui eu sim Professor Vamos testar na Belen Gente, que bonitinho Gente, que bonitinho Belen artista Olha Que bonitinho Vamos adicionar um detalhezinho, sabe? Porque como eu transformei ele na Belinha Eu posso adicionar uns detalhes, certo? Ele é professor de artes Então eu coloquei um lápis Certo? Que tem a ver com desenho E com todos os outros professores, né? Porque como que vai escrever? Tem lápis Com lapiseira É verdade Oh, Belinha Com só o grafite da lapiseira Também dá Quebra, mas Oh, gente Ficou bonitinho Tá A Pro Não Tô brincando Não tá não Ainda Agora tá Oh Que bonitinho Tá, eu vou colocar um outro emoji aqui Um ursinho Oh Colocar um monte de emoji Eu vou clicar em um monte de emoji aleatório Saiu uma coroa Vamos lá Oh, emoji aleatório Ah, foi outro correto Cliquei Uma flor Olha, gente Que linda obra de artes que eu fiz Peraí Eu fiquei nada a ver Olha aí, ó, gente Que lindo Que aleatório Adorei Então agora Bora resgatar O pai da Milene É, Lene Ai, gente Eu tô muito fofinha Tá Bora lá E... Tchadinha Como ele é mímico Ó, gente O pai da Milene Ele é mímico Então vamos fazer mímicas Mas olha, gente Ele é bonito, hein Olha, igualzinho Adorei Bora testar na Belinha Ai, calma Não é esse cabelo Ué, gente Qual cabelo que é? Ah, é chapéu Gente, o cabelo dele Não é cabelo É chapéu Olha, ele tem que conseguir Ah, não Pera Não, 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 não Ganhei um novo chapéu Ó Então tem que tirar o cabelo Pronto Legal É um chapéu, gente Ok Então vamos colocar aqui A calça Ó Vamos fazer mímicas E vocês aí nos comentários Eu tenho que colocar aqui O que eu fiz Então bora lá Ó, gente Tá fácil Tá bem Fácil Eu vou falar também O que é Mas antes Eu quero que vocês Coloquem nos comentários Belinha Que cera é esse? Ó, gente Belinha Que isso? Ó Eu vou até fazer o barulho Que eu consigo imitar Na vida real Esse é o barulho Eu consigo imitar ele Certinho na vida real Usando a boca Legal Ó Acho que tá fácil Ó Na minha opinião Tá fácil Será que eu já posso Revelar? Três Dois Um Gente, era um golfinho Então coloca aqui nos comentários O que você achava que era E se você acertou ou não Porque às vezes você achava Que era um golfinho Ou às vezes Sei lá Um peixe Uma baleia Uma girafa Então eu vou fazer Acho que Mais uma mímica Ah, deixa eu ver Eu vou continuar com o animal mesmo Então bora lá Ó, essa é a pose Belinha Não dá pra saber Ó, essa é a pose Vou fazer o barulho E aí Galerinha Não dá pra saber Fazer de novo, hein Au Belinha Que que é isso? Três Dois Um Coloca aí nos comentários Se você acertou ou não, hein E se não acertou O que que você achava que era? Gente Era um lobo Sim, era um lobo Eu sei que o barulho Não ficou muito parecido O do golfinho Ficou mais Que eu consegui imitar Na vida real Já do lobo é Au Mas Acho que deu pra saber E temos um novo personagem De graça O diretor Esse é o diretor Tá um pouco assustado Mas ele tá bem Confia Mas então E tchau Será dos vocês Amo vocês Tchau 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 Tchau